Hoje é quinta-feira, chegou a hora da coluna Seu Direito Digital. E hoje nós já estamos aqui com a presença dele, Leandro Alvaringa ao vivo. Por favor, Leandro, junte-se a nós. Boa noite. Boa noite, Marisa. É sempre um prazer estar aqui. Boa noite a todo mundo de casa. Bem-vindo novamente, Leandro. Passou bem a semana? Passei, passei bem, graças a Deus. Estamos em calor aqui em São Paulo, mas logo, logo, falam que no final de semana vai chegar uma frente fria, vai dar uma refrescada. E vai chover, né? Pois é, carnaval chegando, chuva chegando. Bom, vamos acompanhar, né? Leandro Alvaringa, nós falamos agora um pouquinho sobre o Elon Musk, sobre a regulamentação, digamos assim, da inteligência artificial. Já existe alguma regulamentação da inteligência artificial, Leandro? Conta pra gente. Bom, em alguns países existem, na Europa já existem algumas regulamentações, mas no Brasil, Marisa, nós temos um projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2021. Ele está no Senado. Só que esse projeto sofreu muitas críticas. Por quê? Porque ele não viu a sociedade como se deveria. Então, muitas coisas que foram colocadas no projeto são muito boas, porque elas protegem o usuário, tentam combater o racismo, combater práticas preconceituosas através da inteligência artificial. Coloca, por exemplo, a responsabilidade nos desenvolvedores, porque isso era muito discutido na justiça, porque quando você faz um desenvolvimento de uma AI, às vezes ela vai para um caminho que você não esperava, porque ela vai aprendendo ali e desenvolvendo. Só que você tem que ter alguém que seja responsável por monitorar isso e que se esse caminho que ela tomou causar dano a alguém, tem que ser responsabilizado. Então, ela tem muitas coisas boas, mas ela tem alguns problemas de definições, propriamente dito. Por exemplo, ela não deixou muito claro o que é inteligência artificial, o que para a lei vai ser considerada uma inteligência artificial. Da forma como está escrito lá, praticamente qualquer software vai ser uma inteligência artificial, o que não é certo. Também tem uma outra questão, que a sociedade precisa ser ouvida, porque a inteligência artificial é utilizada em cada segmento da sociedade de maneira diversa. Então, essa aprovação açodada, sem ouvir a sociedade, é prejudicial para o Brasil. E hoje, com o chat GT e outras inteligências artificiais que vieram para ficar, nós temos aí uma questão que, será que aquela lei vai se aplicar bem para essas novas tecnologias? Eu entendo que não, que ela precisa ser revista até o texto que está lá, para já possibilitar uma regulamentação maior. Agora, uma opinião pessoal é que essa lei deveria ser mais principiológica, não trazer tantas regulamentações, porque a tecnologia muda muito e as leis não conseguem acompanhar. E aí, as agências regulatórias de cada setor deveriam se regular a atividade setorial. Seria o mundo ideal para nós, mas nós sabemos que no Brasil nem sempre é assim que funciona. Então, vamos ver, está no Senado, está em discussão, foi aberta uma comissão especial só para isso agora. Esperamos que, no Senado, ouça a sociedade, ouça as empresas, ouça as pessoas, permaneça o texto protegendo as pessoas, mas sem viabilizar negócio. E a inteligência artificial, que é tão importante para o desenvolvimento tecnológico e para o desenvolvimento econômico, que a gente sabe que gera muito dinheiro em volta disso, né, Marisa? Com certeza. Agora, ainda nesse tema, um segundo questionamento é, qualquer um pode utilizar a inteligência artificial do jeito que bem entender? Então, Marisa, não é porque não tem regulamentação que não tem regra, não tem uma regulamentação específica, né? Mas nós já falamos aqui várias vezes, por exemplo, do chat de GT, se ela pode ferir direitos autorais. Se ferir direitos autorais, tem a lei de direitos autorais que vai se aplicar ao chat de GT. Existe a lei de responsabilidade civil, né? O Código Civil, ele trata da responsabilidade civil, danos a terceiros. Se você tratar esses sites como um prestador de serviços que a grande maioria é, ainda que seja gratuito, é um serviço prestado, você vai se aplicar ao Código Defesa do Consumidor. E aí vai ter uma responsabilidade objetiva sobre o dano causado. Então, não, não é porque não tem uma legislação específica para aquilo que ele pode fazer o que quiser. Não, tem outras legislações que vão ser aplicadas, talvez não da maneira adequada. Quando nós falamos da criação de uma legislação específica para um tema, é porque para que ele seja abordado adequadamente, para que as limitações não fiquem subjetivas, né? Porque, às vezes, você não tem, enquanto você não tiver uma lei que regule uma situação, o judiciário vai ter que regulamentar. E o judiciário não é adequado, o judiciário não tem que criar leis, o judiciário tem que seguir as leis que estão colocadas no papel, né? E por quê? Porque quando você deixa isso subjetivo para o judiciário decidir, aí você não tem parâmetro, você causa uma insegurança jurídica, porque você não sabe o que está certo e o que está errado. E cada um vai dar uma interpretação. Então, o melhor caminho é, por exemplo, aqui, uma criação de uma legislação específica de inteligência artificial, que abranja da melhor forma principiológica, que dê o norte e que as outras legislações, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, se aplique baseado naquela lei específica. Tá certo. Respondido. E agora vamos para uma pergunta. A Renata Andrade, que é a nossa leitora, ela pergunta assim, o aumento do uso da inteligência artificial aumenta a poluição? É uma pergunta estranha, mas estudos recentes indicaram isso. Qual que é a relação? É verdade, Marisa. Ninguém sabe, mas os servidores são responsáveis por 1% da poluição do efeito estufa no mundo. Por quê? Porque eles usam muita energia e eles liberam gases também durante a produção. E o que acontece? Quando você está a qualquer movimento no mundo de mudança de tecnologia, então, por exemplo, a criação do 5G agora, nós estamos falando ali do 5G, vamos, internet das coisas, o que acontece com isso? Você precisa criar uma infraestrutura para isso. Essa infraestrutura, ela passa desde a criação de servidores que consomem muita energia, precisam, por quê? Tanto para funcionar, quanto para resfriar, porque os servidores precisam ser resfriados. Nós vemos até, vocês procurarem, vocês vão ver que existem servidores, empresas, que optaram por colocar servidores em lugares de gelo, para fazer uma ventilação natural e usar menos energia com ar-condicionado, né? Imagina aqui no Brasil que nós vamos precisar de muito ar-condicionado aqui, né, Marisa? Então, você causa um consumo mais de energia, nós temos aí uma crise energética mundial, efetivamente, vemos aí a Europa reativando usinas de carvão para suprir essa energia, quer dizer, mais poluição no ar. Quando nós falamos de criação de servidores, de inteligência artificial, nós falamos de criação de placas, né, aquelas placas de vídeo, falamos de chips, e o mercado também está com problema por falta de insumos. Então, toda essa produção em cadeia, ela faz com que aumente a poluição. Infelizmente, isso é uma realidade, né? Então, o que nós temos que buscar aí é mecanismos de adequação que façam menos poluição. Por mais que a gente fale, ah, é só 1%, né, mas de 1% em 1% a gente chega em 100, né, Marisa? Então, se cada setor ali fizer a sua parte, mas é verdade. Infelizmente, o aumento da utilização de inteligência artificial faz com que se precise de mais servidores. Esses servidores, eles gastam muita energia porque a inteligência artificial, ela funciona como? Aprendendo e validando essa aprendizagem, né, fazendo uma reaprendizagem para verificar se aquele modelo está certo. E aí vai muita energia, vai muito ar-condicionado, vai muito gás e ajuda a poluição, Marisa. É, está certo, é o aumento do poder computacional, não é? Exatamente. Agora, vamos para um assunto delicado. O Supremo Tribunal Federal decidiu ser constitucional a apreensão de documentos como passaporte, CNH de pessoas inadimplentes, ou seja, que tem dívida em aberto e que não pagam. Aliás, o plenário também aprovou a proibição para participar de concursos públicos e até licitações. Então, se uma pessoa passou num concurso, está ali já esperando para ocupar a vaga, tem ali uma dívida, está devendo e ainda não pagou, ela não vai poder assumir o cargo ou então está com a viagem marcada. E o passaporte ali pode ser apreendido. Vamos falar um pouco sobre isso, Leandro. Vamos falar sobre isso. Quando eu vejo falando de inadimplente, eu lembro daquela música do SPC, né? O pessoal brinca ali, tira o meu nome da sua agenda, né? Então, Marisa, o que acontece é o seguinte, não é automático, isso não é, não precisa ficar desesperado, não é porque você tem uma dívida que você vai perder seu CNH, seu passaporte, seu concurso público, Marisa. Isso também não é novidade, não é uma coisa que o STF está inventando agora. O que acontece é que em muitos casos no judiciário haviam abusos de devedores, então nós estamos falando de um processo judicial, uma dívida já reconhecida, que estava tentando se fazer a execução e não estava conseguindo. Então, primeiro, depende de uma ordem judicial. Não é porque seu nome está no SPC, no Serasa, na Boa Vista, que eventualmente você vai ficar impedido de qualquer coisa. Não é isso. Então, vai ter um processo judicial. Nesse processo judicial, o juiz vai entender que houve má fé das partes, da parte devedora. Então, ele tentou se ocultar. Nós vemos muito isso em processo judicial, às vezes, as pessoas que têm um patamar de vida muito alto e não pagam suas dívidas, né? Por quê? Porque, certamente, eles estão ocultando seus bens e usando em nome de terceiros. Nós vemos vários famosos aí que falam que devem 5, 10 milhões e continuam com as vidas de luxo. Então, o que o STF falou? Olha, o Código Processo Civil traz uma medida que ele fala que o juiz, para buscar a efetividade de execuções em processos, ele pode tomar outras medidas judiciais. Medidas cabíveis para evitar abusos. O que acontece, Marisa? Por exemplo, a suspensão da CNH, ela é uma medida judicial, uma medida, inclusive, administrativa que pode ser feita pelo Código de Trânsito. Então, o que o STF falou, olha, que ela não é um abuso desde que você não fira outros direitos. Então, por exemplo, o pessoal que é um profissional liberal, que depende do veículo para trabalhar, ele não vai poder ter a CNH suspensa, porque isso é o ganha-pão dele e o trabalho é protegido pela Constituição Federal. O que ele falou foi o seguinte, olha, você proibir a CNH, eventual a apreensão da CNH, você permitir ali a situação do passaporte, imagina, o cara é um devedor contra o mais e toda hora está na Disney, tirando foto na Disney e publicando nas redes sociais. Vai ver, alguma coisa está estranha, né? Onde está indo esse dinheiro? Então, você não vai mais para a Disney, você vai ficar preso aqui, vai ter que o Beto Carreiro. Então, assim, na verdade é isso, Marisa, é para buscar ali medidas que impossibilitem que devedores contra o mais, as pessoas que zombam da justiça, até a gente gosta de usar esse termo, porque devem, aquele ditado que eles falam, devo, não nego, pago quando quiser, não é quando quiser, você tem que pagar o devedor, você tem uma dívida, né? Então, o juiz vai poder determinar, e só quando o juiz determinar que isso vai ser válido, então não é automático. E o que acontece? Se a pessoa teve esse direito lesado, entendido que, olha, eu não posso, depois o juiz mandou bloquear a sua carteira, agora eu virei entregador de pizza, né? Eu preciso da minha habilitação para poder fazer entrega, ou virei um Uber. Você vai poder recorrer nessa decisão e falar, olha, essa é uma atividade essencial, eu preciso, e a decisão vai ser revista. Então, não é automático, é muito importante as pessoas terem ciência disso, que vai depender, e isso só é para ser utilizado em casos de abuso. Então, até a parte de concursos públicos, a gente vê as pessoas com medo ali, falando, ah, será que eu passei no concurso, estou com o nome de um banco de dados, eu vou ser impedido de tomar posse? Não, não vai ser impedido, e não pode ser impedido. Salvo, se você tiver um processo judicial, você estiver fugindo, tiver evidências concretas, que você está agindo de má fé, e aí sim o juiz pode determinar uma situação desta. Mas não é automático, depende do comportamento da pessoa com a perante das dívidas. Devo, não tenho condições de pagar, estou tentando negociar, certamente você não vai ter nenhum direito seu restringido, tá, Marisa? Agora uma pergunta, isso é novo, já está vigorando? Não, isso já existia há muito tempo, desde a mudança do Código Civil, isso é um artigo que veio no Código Civil, alguns juízes de primeira instância, segunda instância, já vinham aplicando, o STJ já havia decidido favoravelmente que esse artigo poderia vigorar o STJ, para quem não conhece bem a função dos tribunais, ele fala sobre a legalidade das leis federais. E ele se manifestou que esse artigo era lícito, que ele podia ser aplicado, e que não era um abuso do juiz ele determinar que a CNH, o passaporte, fosse suspenso. O que aconteceu foi que em 2021, um partido político, ele entendeu, por uma circunstância lá que ele entendeu, que esse artigo era inconstitucional, porque você tirar a CNH de alguém, ou você tirar o passaporte de alguém, você estaria ferindo o direito de ir e vir da pessoa. Então, na verdade, você não fere o direito de ir e vir da pessoa, a pessoa pode continuar indo e vindo, só que ele não vai poder ir de carro, ou vai ter que ir de passageiro. E aí foi isso que o STF entendeu, você não está ferindo nenhum direito, a pessoa continua com os direitos preservados, são questões administrativas para coibir abusos que a própria pessoa está cometendo. Então, foi em decorrente, o STF se manifestou sobre isso, por conta desta ação de inconstitucionalidade que foi proposta por um partido político. Mas já tinha vários recursos aí, em outras instâncias, desde o primeiro grau, quando o juiz fazia isso, as pessoas recorriam para o tribunal, para os tribunais de justiça, depois recorriam para o STJ, e tinham decisões diferentes ali, até o STJ falar que poderia. Mas mesmo assim, o partido político entendeu que deveria, o STF tem que se manifestar, o STF se manifestou. Importante falar, Marisa, que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, que foi o relator desse processo, ele falou, os juízes têm que olhar a proporcionalidade da medida, eles não podem fazer isso de uma maneira discricionária, só porque o cara é devedor, ele vai lá e fazer essa medida. Não, precisa analisar a situação concreta e verificar um abuso. Se as outras medidas judiciais não surtirem efeitos, e aí sim, se constatar um abuso, aí poderá ser tomada essas medidas. Então é uma questão excepcional, não é regra. Perfeito. Está aí, esclarecido, outra grande participação de Leandro Alvarenga. Leandro, muitíssimo obrigada. Muito obrigado, Marisa, é sempre um prazer estar aqui. Eu aguardo sua pergunta semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.